Música 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 Meus milagros de amor ao te apresentar Chuck E. Noia na série de TV! E aqui vocês vão descobrir o que aconteceria de Chuck E. Noia fosse os protagonistas na série de TV! Mas, por exemplo, essa palavra, Sra. Animada, é o Penis-Legos! Penis-Legos, pirocas, turbinados! Chuck E. Coyote Noia, Supremos Lorde do Universo! Tchau, 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 tchau! O Lula do Universo! Todo mundo lembra do Alf, né? Eu sou o Alf! Que gatinho gostoso! É, esse ativiado que sempre queria comer o gato Mas nunca comia? Mas com o Chuck Ops a coisa vai ficar bem diferente! Nove meses depois! Diga um oi para o papai, crianças! Oi, papai! Oi, papai, papai! Tomeu meme, hein, Chuck! Será que comeu do a Bia também? E quem nunca passou raiva com a série Caverna dos Dragão? É aquela série que tentiu aquele metido a macho, olha a esquentinha, um mago incompetente, um cavaleiro cuzão, aquelas duas vagabundas, e aquele moleque piado que só foda por causa daquele unicórnio! Ai, para, Uni! Nada meu! Ai, para! Essa turma nunca conseguiu voltar pra casa por algum motivo ridículo! Mas dessa vez a coisa vai ser bem diferente! Aleluia! Finalmente encontramos o portal que vai nos levar de volta pra casa! Vamos, pessoal! Amigos, não podemos ir! A Uni não pertence ao nosso mundo! Ela não pode ir! Temos que ficar com ela! Mas alguém tem algum motivo para não voltar pra casa? Não, 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 é isso Não, 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 não Então não é a mamãe, né? Vamos ver Bom, então o que é isso aqui? Ei, moleque, se morta me do caralho, quem que eu sou? Quem? É papai! É papai! Eu sei que é papai! Eu sei que é papai, eu sei que é papai, eu sei que é papai! Pra finalizar, todo mundo conhece a série Bosse, né? E sabe que aquela galera demorou seis temporadas pra sair de lá? O que ninguém sabe é que Chuck Noir também tava lá! Ai, cacete, acho que eu vou pintar! Caralho! Tinha que ser gordo! Meu Deus! Que ilha é essa? É uma ilha mágica! Eu era aleijado e agora eu posso andar! Eu era preto e continuo preto! E ainda tenho certeza que vou falar que a culpa foi minha! Ah! Ilha mágica é o caralho! Eu era um cosoco branco, agora sou preto, continuo o cosoco e ainda nasceu um p*** na minha testa! O que mais pode me acontecer é o que mais pode me acontecer em Deus! Minha nossa! Estamos perdidos na ilha de Boste! Vocês podem estar perdidos! Mas eu não! Táxi! Por hoje é só, pessoal! Issa é você tem sim! Ela é 점ocófico Mas eu não emptyi não! Ela também tem gordo e você tem nem a malamcar recordado, todo mundo que o comando será a Errora está no armário! Irmãos, inscreva-se e dê like e não me deixe acessar! Bostilha! Tata-tata-tata! Pum!